O dívidamento dessa Adelardo, que anda a administração, Adelardo Camarim e Filho e o seu sucessor Brugarelli, deixaram é para os nossos filhos. Não somos nós que estamos pagando. Dívida para 30, 40 anos, quem vai pagar de imposto que eles jogaram fora e que surruquearam e que roubaram, inclusive na merenda escolar, que eu tenho prova, da vacina acompanhou eu, na SP, na alimentação, eu vou falar. Não me interrompa. Não me interrompa. Não admito que você se fale assim com a presidência. Não admito. Não admito. Não admito que você se fale. Vai falar dentro do projeto. Vai falar dentro do projeto. De acordo com o nosso rendimento. Eu sou observador de regra. Não sou você. É, assim fosse. E vamos parar por aí. Vamos parar. Se você sabe, não vai chegar. Você que sabe. Bom, então...